Negras tormentas agitam os ares, nuvens escuras não nos deixam ver, e ainda que nos esparem a dor e a morte, contra o inimigo nos chama o... Olá, aqui quem fala é a gata das gata, Espertirina Baderneira, e esse é mais um Espertirina Vai Falar. Quem vem primeiro? O ovo ou a galinha? PT ou PSDB? Enfim, falando e fugindo das dicotomias, hoje nós falaremos de uma em específico, a famosa, indivíduo versus sociedade. Queridos, isso não faz sentido. Digo logo. É uma falsa dicotomia, pois eles não são separados, estão dialeticamente interligados, numa transformação mútua, eles se completam. Ninguém tem dúvida de que os indivíduos formam a sociedade ou de que toda a sociedade é uma sociedade de indivíduos. Mas parece que da direita para a esquerda querem ignorar a existência de um dos dois, excluindo o de sua análise. Veja só. Como disse Nobert Elias, só pode haver uma vida comunitária mais livre de perturbações e tensões, se todos os indivíduos dentro dela gozarem de satisfação suficiente. E só pode haver uma existência individual, mais satisfatória, se a estrutura social pertinente for mais livre de tensão, perturbação e conflito. Conflito este, principalmente que vem da luta de classes antagônicas. O indivíduo não é só um indivíduo. Ele está imerso na luta de classes da sociedade capitalista, oprimidos, mais de um, versus opressores, mais de um. A luta de classes não é uma coisa homogênea. A sociedade é a compreensão complexa da diversidade de indivíduos. Consequentemente é por isso, que não é possível a ditadura do proletariado ou um Estado revolucionário, pois com seus moldes hierárquicos, acaba por se transformar na dominação de uma minoria, parte da classe sobre toda a classe. Portanto, se a sociedade é o conjunto de indivíduos, um único indivíduo não pode se sobrepor à sociedade, pois como anarquistas somos contra as hierarquias, acreditamos na construção de um mundo de horizontalidade onde todos tenham o mesmo poder. Sem falar, que as grandes transformações históricas independem, claramente, das intenções de qualquer pessoa em particular, como a história dos dominadores tenta nos convencer com seus heróis. Somos seres coletivos, certo? Então tem um porém, se o individual não pode sobrepor o coletivo, o coletivo tem que dar margens para a diversidade e faria se fosse um poder popular e não de uma minoria bilionária. As próprias doutrinas seguem a cultura e têm seu ar de personificação, tomado pelo seu caráter individualista, elitista, e nomeiam-se com seus criadores. A de Cristo dão o nome de cristianismo, a de Marx de marxismo, a de Calvin calvinismo. O anarquismo é diferente, é fruto do seio da classe oprimida, fruto de fulanos e cicranos que subverteram a ordem estabelecida, de um momento em que mais uma negra quis queimar sua senzala, de mais uma trabalhadora que sabotou sua máquina. Não concebemos uma teoria geral da ascensão e declínio das sociedades como algo inevitável, absoluto. Mas que a liberdade é coletiva, que ela não termina, mas se expande na do outro. Somos contra o individualismo autoritário, vício burguês, ideologia capitalista. Queremos um coletivo não autoritário, sem ser homogenizante, totalitário ou ortodoxo. Que não seja como o livro 1984, a distopia de George Orwell. Não sejamos vigiados pelo grande irmão. Pela livre discussão. Pela quebra dos dormas, tabus e verdades absolutas. Pelo equilíbrio entre indivíduo e sociedade. Viva o poder popular, viva a anarquia.